O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, esteve nesta semana no mosteiro de Nossa Senhora do Monte, em Olinda. Foi até lá para uma visita de cortesias monjas beneditinas que, como Dom Fernando, vivem a expectativa da celebração do dia de São Bento, no próximo domingo, dia 11. O arcebispo, beneditino de formação, respirou os ares do mosteiro e renovou em seu coração esse carisma tão especial. Estamos às vésperas de celebrar a grande festa de São Bento, patrono da Europa e uma ordem religiosa a mais antiga que nós conhecemos. São Bento deu uma grande contribuição para a Igreja, inclusive vários papas e bispos saíram deste carisma e contribuem bastante para o crescimento, o anúncio do Reino de Deus. Então vamos conhecer a regra de São Bento e procurar viver plenamente essa experiência, essa espiritualidade que é tão eficaz e que faz bem não apenas para os monges e monjas, mas também para todo o povo de Deus, especialmente aqueles que abraçam o carisma como oblatos beneditinos. Os beneditinos fazem a ordem religiosa mais antiga de que se tem notícia na Igreja. Nasceu no século VI, quando São Bento instituiu regras de convivência a seguir, baseadas no binômio Ora et Labora. Sua irmã gêmea, Santa Escolástica, adotou a regra sobre rezar e trabalhar e abriu um mosteiro feminino, homens e mulheres em sintonia pela paz. O nosso agradecimento da comunidade do Mosteiro de Nossa Senhora do Monte, a presença do nosso arcebispo aqui hoje entre nós e também pedir ao Senhor como um monge beneditino e arcebispo para nós, beneditinas, beneditinos, é sempre uma honra ter um arcebispo beneditino na nossa arquidiocese de Olinda e Recife. No próximo domingo, Dom Fernando vai presidir os votos solenes de outras irmãs beneditinas em Olinda e vai inaugurar uma capela de São Bento em Jaboatão dos Guararapes. Da arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.